Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje pessoal eu vou falar sobre mais uma planta aqui em casa Que está até nesse vaso aqui juntamente com a planta Lágrima de Cristo Tem até vídeo aqui no canal já, vou deixar linkado aqui pra vocês Mas antes de poder falar sobre essa planta Eu vou mostrar um pouquinho como é que está a bagunça aqui em casa, tá? Então se passou uma semana desde o último vídeo que eu postei Mostrando pra vocês que eu estava preparando aqui as coisas para o pintor Começar a reformar algumas partes que estão danificadas E poder fazer a pintura nova, já que fazem 5 anos que essa casa aqui não recebe uma pintura nova Então aqui que ele tinha quebrado, ele já rebocou, já passou massa Aqui também que tinha alguns fofos, tá vendo? Então ele já deu uma reformada, né? Aqui também vai ser pintado tudo novamente, mas serão as mesmas cores porque eu gosto Aqui está toda a tralha, né? Que eles utilizam Aí aqui está o meu vaso ainda, aqui tem mais algumas partes também que vão ser feitas O gesso aqui estava solto, acabou caindo e quebrando, vai ter que trocar também Aqui era a parte de umidade, tá vendo? Então ele já quebrou, passou produto e passou a massinha também Aqui está o meu vaso Eu passei um pouco de perrengue, porque pessoal, eles estavam apoiando as coisas aqui em cima das minhas plantas Aí quando eu chegava do serviço, eu já ficava muito brava porque tinha luva aqui em cima, tinha lixa Acabou até quebrando a suculenta Adromichus que ficava bem aqui nesse ponto Eu já tive que tirar, vou ter que replantar ela em outro lugar porque acabou despedaçando a coitada Então eu vou replantar as plantinhas e o toquinho que sobrou Vamos ver se vai dar certo, né? Porque é complicado Aí acabei avisando novamente que não é pra colocar nada Aí aqui tem mais bagunça, sacos pra colocar em túlio Aqui pessoal, tinha muita umidade, muita infiltração E como eu tinha o jardim vertical aqui e eu molhava ainda mais, acabava piorando as coisas Então a gente decidiu, né? Mandar descascar toda a textura antiga que tinha Quebrou algumas partes que tinha também rachaduras pra colocar o produto especial anti-umidade E acabou também rebocando novamente aqui, tá vendo? Pra ficar sem textura Aqui eles ainda vão lixar pra depois passar outro produto pra pintar Aqui tá totalmente destruído onde era a minha hortinha Mas eu já imaginava que isso ia acontecer Mas aqui de qualquer forma eu vou ter que refazer essa hortinha de novo, pessoal Mas aí é bom que daí depois quando eu for fazer Eu mostro tudo direitinho pra vocês, tá bom? Porque daí eu quero separar tudo bonitinho, sabe? Fazer um pedacinho de cebolinha, um pedacinho de salsinha Plantar açafrão aqui também, junto com o gengibre ali no cantinho Mas depois disso daí vocês estarão juntamente comigo Nessa empreitada aqui de fazer a minha hortinha novamente, tá? Mas ainda vai demorar, pessoal Até acontecer toda essa reforma, essa pintura aqui vai demorar um pouco Mas enquanto isso eu vou fazendo outros vídeos aqui pro canal E já aproveito e dou uma atualizada também Como é que tá a parte da reforma e pintura aqui, tá bom? Mas agora, pessoal, já que eu já dei uma atualizada aqui Como tá essa bagunça aqui em casa Vamos ao vídeo, ao que interessa Mas no vídeo de hoje, pessoal Eu vou falar sobre essa outra planta aqui de baixo Que é uma folhagem Eu também resgatei lá da minha mãe O nome dela é Lumina Ou Lumina E ela é muito bonita, tá vendo? E o mais legal dessa planta, pessoal É que parece que ela tá acesa Devido a esse tom alaranjado que ela tem no caule dela, tá vendo? Então ela é bem bonita A minha não está tão bonita ainda Porque faz pouco tempo que eu plantei E agora que ela tá começando a emitir novas folhas, tá vendo? A maioria veio tudo assim, ó Quando eu trouxe da minha mãe, ó Tudo queimado, tá vendo? Isso daqui é falta de água, tá, pessoal? Quando você deixa a planta muito seca Aí ela começa a ficar com as ponteiras Todas secas, ressecadas E principalmente essa que gosta bastante de umidade No solo sempre tem que tá úmido Senão acaba acontecendo isso, tá? As ponteiras ficam todas secas, tá vendo? Mas agora eu tô sempre molhando aqui Deixando esse solo bem úmido, tá vendo? Que ele tá bem pretinho, tá vendo? Eu molhei ontem, ó Quando a terra começa a ficar meio esbranquiçada Meia cinza Eu já venho aqui e já molho Pois essas plantas aqui todas gostam De calor, mas também de umidade Que é a planta lúmina A lágrima de Cristo, né? E eu também plantei, pessoal Mudinhas de rabinho de gato, ó Então eu acho que esse vaso vai ficar bem bonito Quando as plantas estiverem, né? No seu máximo de desenvolvimento Mas agora vamos falar mais sobre a lúmina Então pessoal, a planta lúmina O nome científico dela é Clorophyton orchidastrum E seus nomes populares são Lumina ou Lumina Ou Clorophyto Lumina É da família Agavaceae Ela é originária da África E entra na categoria de folhagens e forrações A meia sombra E pode chegar até 60 centímetros de altura Ela é uma planta herbácea Pois possui longas folhas em rosetas Como vocês podem ver aqui Que crescem em um rizoma bem carnoso É que não dá pra ver aqui, ó Deixa eu tirar aqui, ó Tá vendo aqui o caule aqui embaixo? Ele é bem grossinho Ou seja, bem carnoso A cor laranja é o grande atrativo dessa planta Por isso do nome dela de Lumina Ou Lumina Devido a essa coloração Que parece que ela tá acesa Tá vendo, ó Ela é bem bonita, pessoal A minha aqui já tá vindo folhinhas novas Tá vendo, ó A inflorescência é uma haste avermelhada De até 50 centímetros Com pequenas flores brancas E depois que dá as flores, pessoal Elas acabam, né Virando uma parte de sementeira Que é isso daqui que eu tô mostrando pra vocês, ó Parece um cachinho Mas aí Eu vou até arrancar uma aqui pra vocês verem Aí dentro dessas florzinhas É que acabam saindo as sementinhas E essa planta, pessoal Ela se multiplica muito por semente A minha mãe comprou apenas uma muda E depois que ela começa a dar flor E a dar essas sementeiras aqui, ó Ela tinha dessa planta Praticamente em todos os vasos Ela é muito fácil E ela cresce super rápido Então se você conseguir adquirir uma muda E depois que ela dá a sua primeira florada E com a sementeira Vocês terão várias outras mudinhas Essa planta, pessoal Além de ser cultivada em vasos Pode também ser plantada no jardim Isolada ou em grupos Em locais protegidos pela sombra das árvores Ou sombrite Ou também dentro de casa Em ambientes bem iluminados Próximos a uma janela Ela deve ser cultivada em meia sombra Com substrato bem drenável E com matéria orgânica Ou seja, igual esse que eu tô mostrando aqui pra vocês Tá vendo? Matéria orgânica é resto de folha De pauzinho São matérias da própria natureza, tá pessoal? Que fazem super bem para as plantas E sempre mantido úmido Como eu já tinha mencionado pra vocês Pois ela aprecia muito O calor e a umidade Pois ela adora o clima tropical Ela não necessita de podas Somente retire as folhas secas ou feias Se você desejar Ela se multiplica muito facilmente Principalmente por sementes Divisão das tolceiras e rizomas E o seu replante pode ser feito a cada dois anos E você pode adubá-la também com adubo NPK 101010 ou 2020 E ambos os procedimentos podem ser realizados na primavera Onde é a estação que você terá melhores resultados Tanto da adubação Tanto da adubação quanto do seu replante, tá pessoal? Então ela é uma folhagem muito bonita Então ela é uma folhagem muito bonita Muito decorativa Que serve tanto para ambiente externo ou interno Mas lembrando sempre que tem que ser a meia sombra E protegida do sol direto, tá pessoal? Porque senão não vai dar certo Ela é uma planta de meia sombra E que necessita de calor e umidade E olha como é bonito essa coloração, pessoal Eu vou mostrar agora a planta mais de perto para vocês Então essa tonalidade de laranja vem desde o centro E vem correndo um pouco pela folha Mas a folha a maioria é verde Como vocês podem ver A parte de baixo é igual Só tem um risco aqui de laranja Que é o centro da folha Esse alaranjado fica por conta mais do miolo E mais no comecinho aqui da folha Tá vendo? Mas é uma tonalidade bem bonita Ela é bem ornamental E quando bem cuidada fica linda, tá pessoal? A minha, como eu disse para vocês Ainda está debilitada Agora que ela está se recuperando Porque é um plantio novo Pois eu peguei uma tolceira E acabei dividindo ela Aí eu fiz quatro mudinhas Para colocar em cada ponta do vaso Como vocês podem ver aqui E espero que ela fique bem cheia Bem bonita Se multiplique mais Que eu não quero ver terra aqui Eu quero que ela encha Juntamente também Com as mudinhas do rabinho de gato Que eu plantei aqui Tá vendo? Então eu acho que esse vaso Vai ficar bem bonito A lágrima de Cristo Já está bem linda Ela foi a primeira a se recuperar A folhagem está bonita E também está cheia de Caixinhos de florzinhas Mas então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau